Música Olá pessoal, daqui fala o vosso boi Ivan O último pacote da bolacha, a última bolacha do pacote fica em vocês Hoje estamos aqui no encontro da Wendy e da Mirinha E vamos fazer um daily vlog aqui com vocês Então vocês vão acompanhar tudo conosco Vamos embora pessoal Música Estamos aqui agora neste momento, estamos com a Mirinha Olá, como é que estás? Como é que estás a ver a festa? Muito bem, vocês sejam bem-vindos, muito obrigada por terem vindo Eu pensei que não ia ouvir, ia me lutar Não ia me fazer satisfeita, como é que estás a ver? Como é que estás? Como é que achas que vai correr tudo? Acho que vai correr tudo muito bem, com vocês aqui não tem como correr mal Fiquem à vontade e comprem comida, comprem comida Vamos gastar já todo o dinheiro aqui Nesse momento vamos atrás do angolano Estamos aqui agora com o angolano muito burro, Júnior Como é que estamos angolano? Está tudo bem? Está calmo, é aí? Do outro lado está tudo calmo, é mais bonito também pessoalmente, sabes? Tá bom, Melody nas calma Expectativas que tu tens para a festa O microfone não te chega Não sei, o microfone não te chega A entrevista é minha O microfone não te chega, Wendy Pronto Nesse momento o Leonel Martins está gravado, eu pensei que ele não ia gravar, mas ele está gravado Quando ele terminar de fazer o que ele está fazendo, devemos ter com ele E ele já, acho que ele já terminou Ou vai dar mais uma entrevista, mas vocês ficam ali Quando ele tiver com o Luiz, fica Quando ele tiver livre Agora estamos aqui a taça, encontramos o Leonel Martins Como é que está, Leonel? É, estou normal, nunca tão bem e nunca tão mal, você sabe Hoje é, hoje é, hoje vai te dar tudo Hoje é estufura, hoje é estufura Mas ainda não estou alcoolizado, então ainda está calmo Eu também ainda não estou, ainda não me deram comida Mamãe, não bebo não, não é que eu não bebo, mamãe, tá? Não estou fácil Expectativas que tens? Para este evento, olha É que a noite vai ser longa, a expectativa é ótima É que vamos estragar e que não volte bem para casa Eu já me conheço, eu sei que eu soube Não, não bebo, é só falar só para cuidar Ok E vocês sabem, eu não consumo essas coisas Aqui podemos esperar um pepino do Leonel Martins Não, o Leonel Martins não faz tempo de coisa, acho que é audácia Não faça isso Nem devia ter usado dizer isso Eu não, dá um beijo lá para casa e pede para as pessoas se inscreverem e deixarem o like Um beijão para vocês, né? Meus subscritores amados É para não são meus, são deles, mas já estamos bem íntimos, né? É isso Então subscrevam o canal, tá? Por favor E ativem o sininho, não esqueçam, tá? Isso é ótimo E não me deram comida? Mata que mata Encontramos a Geraldina Ai, deu para foda Esse não deu para foda Ai, tem que estar bonito Também que tu estás Também, obrigada, e você? Também, obrigada Dez mais bonita, pessoalmente Só preciso uma foto Dez um querido, obrigada Expectativas para a festa Epa, eu só quero já ser a putara Já não sei mais se aqui estou fazendo o que Eu só quero já ser a putara Hoje temos um cargão, um pepino aqui Hoje sai Podem esperar tudo, meu Mais pequeno, afinal Inédito, foca Podem esperar tudo aqui Podem esperar tudo Bebino não Bebino não Dá um beijo e like para as pessoas E pede para deixarem like E se inscreverem no canal Olá, pessoal Se inscrevam no canal Comentem bastante E não se esqueçam de copiar o link Porque é importante É isso, pessoal Olá, pessoal Estamos de volta Encontramos aqui a Samara A miúda que dança Boa Samara, como é que tu estás? Estou bem Muito bem Expectativas para esse boda Por acaso Está top Está, né? Hoje vamos ter aqui a Samara Da caída Essas tragagens aqui Os palcos Você já está doido Ainda promete Olha, eu gosto muito do programa Eu assisto Sigo no Insta Não acredito Mas também é um pontão A não é tão pequenina Ela não é o que eu pensei Nos vídeos tu pareces tão alta Como que tu estás? Eu te disse isso Por acaso Mas como é que dá sorte a Deus? Expectativas que tu tens Para a festa a Deus Vamos ter a oportunidade De ver que a não é uma estragada Não, não vou Não, mas não dança Parabéns Parabéns Só TikTok Só TikTok Foca Estamos aqui, pessoal Encontramos a Tia Mi Miriel Varenga Como é que estás, Mi? Eu estou bem E tu? Eu também estou bem O que? Expectativas para a festa? Epá, a festa já está a pegar Não tem como ter outra expectativa Mas esqueça Já está a pegar Já está bom Eu tenho uma curiosidade muito grande Como é que foi para ti Aceitar o convite Para fazer parte da elite? Epá, isso Infelizmente não vou poder te responder Porque eu vou deixar Para o vídeo da Tia Mi Canal da Mi Caso vocês não conheçam Então, mas vamos Me deram barra ao vivo Vamos deixar para uma próxima Na Tia Mi Não, mas calma Só para dar sim uma doce Foi muito bom Não esperava Pensei ali um bocado Mas como podem ver Aceitei Então, é isso Agora, a pergunta Que nunca é calar Tia Mi veio para ficar? Pessoal, vocês ainda não estão inscritos Aqui no canal Eu sou o Ivan Eu não sou o Ivan Mas ele é o Ivan Deixem já o like Compartilhem Posso esse canal crescer E é isso pessoal Beijo Tchau O que é isso? Então pessoal chegamos ao final de mais um vídeo Não consegui encerrar o vídeo na festa Porque o telefone tinha ficado sem bateria Mas basicamente é isso Se inscrevam no canal, deixem o vosso like Ativem o sino das notificações para vocês não perderem nada E que virá muito vídeo bom Tchau